Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. A categoria dos técnicos administrativos de educação adere à paralisação dos servidores públicos federais durante esta terça-feira. A mobilização com atividade no hall da reitoria começou antes das 9 horas da manhã, mas teve poucos participantes. Os técnicos administrativos de educação têm assembleia no dia 16 de abril para rediscutir a greve. Nesta data também acontece a assembleia para retirar delegados para a plenária estadual da CUT. Ontem o Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa retornou suas atividades em todo o Brasil. O objetivo do programa é melhorar a qualidade do ensino público e o desempenho dos alunos nas séries iniciais. A Universidade Federal de Santa Maria é uma das instituições parceiras deste pacto. Hoje no Brasil, muitas crianças ainda concluem o ciclo de alfabetização sem alcançar as competências desejadas. Ler, escrever e fazer as primeiras operações matemáticas. A proposta do governo com o Pacto Nacional é assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade no final do terceiro ano do ensino fundamental. Para isso, os professores vão receber cursos de formação continuada e bolsas de estudo. O pacto começou em 2012 e até o momento, mais de 5 mil municípios do país fazem parte dessa rede. Em Santa Maria, as primeiras atividades deste ano começaram na antiga Cidade dos Meninos, no Hotel Fazenda Pampas. A UFSM aderiu ao programa e vai atender grande parte dos professores do Rio Grande do Sul. No estado nós tivemos duas universidades que aderiram, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Pelotas. Então, pensando no estado, nós trabalhamos muito com a ideia de regionais. O pacto pretende atender em todo o Brasil cerca de 360 mil professores da educação básica com atuação nas redes estaduais e municipais de ensino. Os alfabetizadores serão capacitados em 36 universidades públicas do país. Nós temos em torno de aproximadamente 7 mil professores alfabetizadores envolvidos, aproximadamente. A metade do Rio Grande do Sul, entre estado e secretarias municipais, ficou sob a nossa responsabilidade, né? Envolvendo um trabalho em dimensões, assim, eu acho que únicas, né? Na história da Universidade Federal de Santa Maria, da envergadura que nós estamos fazendo. Cerca de 270 professores de diversos municípios do estado participam do pacto aqui em Santa Maria. Durante uma semana, vários cursos de formação continuada vão capacitar esses professores nas áreas de linguagem e matemática. Este professor trabalha em uma escola da região rural, na cidade de Boqueirão do Leão, no Vale do Rio Pardo. Para ele, os cursos vão oportunizar uma nova forma de ensinar a matemática. Dentro do meu contexto escolar e também do meu grupo de trabalho, eu vejo a matemática, sempre se vê isso, de modo geral, como um bicho-papão, né? No meu ponto de vista, o porquê disso tudo? Porque a matemática, às vezes, ela é trabalhada de forma muito técnica, né? Então, nós temos que trabalhar a matemática, e é isso que eu vim buscar aqui na formação do pacto. Ela é voltada para a realidade local, não só para a realidade local, como também para a vida dos nossos alunos. Para os formadores que capacitam esses docentes, as atividades também são uma oportunidade de troca de conhecimento. Hoje, eu, na posição de formadora, quero também aprender, mas eu também quero passar um pouco de toda a experiência que eu tive e dos anos de trabalho, né? Que a gente vem desenvolvendo. Nós não podemos relegar a segundo plano a prática que essas professoras têm, a experiência que elas já trazem dos municípios, da sua sala de aula. E essa troca é muito importante. Com o pacto, os estados e municípios vão receber novos livros didáticos, obras de apoio ao professor, recursos digitais e conteúdos multimídia específicos para alfabetização. A meta é beneficiar aproximadamente 8 milhões de alunos em 108 mil escolas da rede pública do Brasil. Vamos agora à previsão do tempo para hoje e amanhã. Olá, Jair. Hoje o dia começou com o sol, mas a previsão é que tenhamos um dia bem instável, com pancadas de chuva ao longo do dia. Por isso, você que está saindo de casa agora, é bom prevenir e carregar um guarda-chuva. A temperatura aqui no campus agora é de aproximadamente 23 graus. A máxima para esta terça-feira é de 33 graus e a mínima é de 22. Amanhã, a previsão é que o dia comece chovendo e que vá parando aos poucos ao longo do dia. A temperatura para esta quarta-feira deve variar entre os 17 e 29 graus. Laís Batiste com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado. Seguimos para mais um breve intervalo. Voltamos logo com mais notícias do Jornal da UFSM. Olá! Agora nós vamos conferir mais lançamento da editora da UFSM. Veja que boa leitura nós trazemos para vocês. Eu sou Alexandre Karsberg, professor no curso de História da Universidade Federal de Pelotas. Estou aqui para apresentar o meu livro, O Eremita das Américas, a Odissé de um Peregrino Italiano do Século XIX, que é resultado de quatro anos de pesquisa no meu doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele conta a história, então, de um personagem um pouco desconhecido dos gaúchos e dos brasileiros, de modo geral, mas que ele é considerado santo popular em quatro estados do sul do Brasil. São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que é um personagem que esteve envolvido na Guerra do Contestado, pelo menos o nome dele, Monge João Maria de Agostini, é um santo popular, não reconhecido pela Igreja Católica. E até então se conhecia muito pouco dele. Um personagem que parecia um mito, uma lenda, um santo. E até hoje é uma devoção que continua presente nos quatro estados do sul do Brasil. Uma devoção popular, obviamente. E são dezenas, até centenas de oratórios e lugares santos que estão ligados à passagem desse personagem. O italiano, então, João Maria de Agostini. Inclusive, a passagem dele aqui por Santa Maria, em 1846, rendeu dezenas de reportagens jornalísticas na época. Jornais da capital, Porto Alegre, vieram aqui para Santa Maria, na região do Campestre, onde hoje tem a festa de Santo Antão, que foi uma devoção de Santo Antão Abade, iniciada pelo Monge João Maria, em 1848. Então as pessoas acreditaram ali no Campestre, meio caminho entre Santa Maria e São Martinho da Serra. Ali o monge se estabeleceu em 1846, ficou um ano, e as pessoas começaram a ir até ele. E ali existia uma fonte de água que acreditavam que ele tinha abençoado, tornado milagrosas. Então as pessoas de várias partes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, até do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, vinham até aqui, se banhavam nas águas santas e se diziam curadas em uma série de doenças. Então isso fez a fama dele aqui no sul do Brasil. A partir de então, o eremita, como eu chamo ele, o eremita João Maria da Agostini, passou a ser conhecido como monge santo. E essa santidade foi se alastrando aqui de Santa Maria para outras partes do sul do Brasil. Também por lugares onde ele passou, como Lages, em Santa Catarina, como Lapa, no Paraná, na região metropolitana ali de Curitiba, né? Castro, no Paraná, Sorocaba, em São Paulo. Então todos esses lugares, milagres iam sendo atribuídos a ele. Só que ele desapareceu. E pelo fato dele desaparecer, os devotos passaram a acreditar que ele estava encantado, estava encantado em algum cerro, em alguma montanha, em alguma gruta. Quando, na verdade, ele saiu do Brasil e nunca mais voltou para cá. No caso, em 1852. Continuou suas peregrinações por outros países da América Latina. Então, inclusive, há devoções ao monge João Maria na Argentina, na província de Misiones, até hoje. E também devoção ao monge João Maria nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Que lá ele não se chama monge João Maria, mas sim o eremita do Novo México. Então são devoções que, de maneira alguma, em algum período de tempo, elas dialogaram entre si. Sendo, então, essa descoberta fruto das minhas pesquisas de doutorado no Rio de Janeiro. Então, no dia 30 de abril, na Praça Saldanha Marinho, nós teremos o lançamento oficial dessa e outras obras da editora do FSM, que eu agradeço desde já pela disponibilidade em tornar minha pesquisa de doutorado em história um livro, que seria, na verdade, o segundo livro publicado pela editora do FSM. Então, eu espero todos vocês lá, no dia 30, na Praça Saldanha Marinho, para nós podermos, inclusive, dialogar com os interessados nessa trajetória desse personagem, um tanto desconhecido, mas incrivelmente real, né, que foi possível reconstruir essa trajetória durante a minha pesquisa. Então, eu espero todos vocês lá, no dia 30 de abril, na Praça Saldanha Marinho, e será um prazer e uma honra contar com a presença de todos. E a sexta-feira passada foi de expectativa e muita emoção para quem esperava pela última chamada oral dos aprovados no concurso vestibular 2013. A quarta chamada do vestibular da UFSM aconteceu nos dias 3 e 4 de abril. A chamada oral é mais uma oportunidade para que muitos sonhos se tornem realidade. O tratamento de registro e controle acadêmico, juntamente com a Copervis, foram os responsáveis pela organização do evento. A Copervis, ela trabalha na listagem de classificação dos candidatos, entrega para o DERCA. O DERCA é responsável pelas chamadas posteriores, segundo, terceira e, nesse caso, a quarta chamada, que é a chamada oral. A Copervis participou, no sentido de colaboração, na leitura, no edital, na documentação necessária para que o candidato possa chegar aqui e completar, trazer sua documentação completa. Acho que isso é muito importante. Trazendo sua documentação completa, ele consegue, então, a vaga tão desejada. A presença dos candidatos na chamada é essencial, pois os documentos devem estar completos para que o aluno não perca a tolerância de faltas do semestre letivo. Essa também não é a última oportunidade de ingresso no ano. A quarta chamada, ela vem, nesse início de semestre, como o término das chamadas, porque ela é última chamada, porque o aluno, ele tem, por lei, 25% de faltas que são possibilitadas. Então, a partir do dia 8 do mês de abril, encerra esse período de 25%. Então, a gente tem que fazer uma chamada que consiga garantir ao aluno que ele curse o semestre. E a chamada oral, diferente das outras chamadas, ela não possibilita a complementação da documentação. E a complementação, ela sempre toma um tempo, no mínimo 4, 5, até uma semana, às vezes, que pode ser complementada por correio. Então, ela nos possibilita fazer com que o ingresso do aluno à universidade também seja a garantia da permanência dele no semestre. Então, por isso, é uma chamada oral e não uma chamada presencial ou as outras chamadas que a gente tem. Mesmo com a chamada oral, existem possibilidades de cursos que ainda vão ter vagas. E existem aqueles cursos cujas vagas da segunda turma ainda continuam, pode ser que tenham vagas em aberto. Então, no mês de agosto, final de julho, início de agosto, a possibilidade de a gente fazer uma quinta chamada. E essa quinta chamada é para preencher essas vagas que ou não foram preenchidas agora, ou são preenchidas as da segunda turma que iniciam, então, o semestre no mês de agosto. Então, ela não é a última chamada desse processo seletivo. Ela, sim, é a chamada que vai contemplar a possibilidade do aluno entrar na universidade e concluir o primeiro semestre. Eu sou a Letícia, eu fui chamada para a medicina, e era o meu quinto ano já, então, muito feliz do ano passado. Eu fui chamada para o curso de medicina. Eu estou muito feliz porque foram dois anos, sabe, estudando muito, e a sensação foi maravilhosa de ouvir meu nome. Eu estava, assim, rezando, torcendo o tempo inteiro. Meu coração estava saindo e agora as expectativas são as melhores para aproveitar isso que ainda está para vir, né? Ontem foi mais um dia de estreia de um programa na Rádio Universidade 800 AM, um programa ruminado de opiniões, ancorado pelo jornalista Marcelo de Franceschi, debate temas da atualidade com foco nas demandas institucionais, comunitárias e universais. O programa conta com a participação de professores, técnicos administrativos e alunos da UFSM e vai ao ar todas as segundas, a partir da 1h10 da tarde. Está certo? O Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para recebermos aqui no nosso jornal. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 32208624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 7h30 da noite. Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho